Oi gente, hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo que a gente vai tá reagindo a nova música do 7 minutos que é Branco e Preto, do Zetsu. E assim, eu tô muito animada pra essa música por causa que, gente, eu lembro que a parte dele no rap em si da Katsuki é muito boa, que é quem canta o MZ, né? E sério, muito boa, e eu tô ansiosa pra saber se vai ter alguma referência, né? Sempre essas músicas que, tipo, tiver alguma coisa já feita assim, eu vou perguntar se será que vai ter referência Porque, mano, foi um negócio muito bombático, assim, sabe? Se tiver uma referência, vai ficar muito, meu Deus Então a gente vai tá aqui reagindo, então sejam muito bem-vindos pra você é novo, se você não me conheceu pra esse vídeo Eu tô rodando pro lado, porque essa cadeira não para quieta, mas a gente vai tá aqui reagindo Então seja muito bem-vindo se você é novo, se você não me conheceu pra esse vídeo, vai deixando aqui o like Lembrando, o link do vídeo original tá aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o meu Instagram Se vocês quiserem dar uma passadinha lá pra ela tá vendo, assim, lá eu tô sempre passando coisinhas E assim, gente, se embora pro vídeo, que eu tô ansiosa pra esse mundo Nossa Então, se embora Se embora, se embora Pra mim só tem moral quem segue os 7 minutos nas redes sociais Segue lá, arroba 7mz oficial Eu sigo, eu sigo, eu sigo Será que vai ter? CGZ G2Z é bravo Isso é bravo Gabriel Rodrigo Madara morreu pra quem? P Nossa, eu não esperava isso, véi Olha isso, véi Nossa, olha isso Kaguya Nossa, olha a voz dele, meu Deus Viveu Fica literalmente isso nas sombras, né, véi Foi ele Eu sou o Zetsu Nossa, olha a referência Nossa, olha a referência Ai, que da hora Nossa, ele lá atrás Nossa, tá muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Quero é manipular de todos Olha isso Nossa Nossa, para Para Que música boa Barulhinho de selo Nossa, gente Essa música ficou muito boa Assim Assim, ficou muito boa Tipo, nossa Ficou muito boa mesmo Eu gostei muito dessa música Porque, cara Tipo Teve a referência que eu queria Que era sobre o branco Eu sou o branco Não, calma Eu sou o branco Ah, lembrei Não Branco e preto Eu sou o Zetsu E assim E o Gabriel ali usou Tipo, a letra em si Só que foi totalmente diferente O jeito que ele cantou O jeito que ele colocou Na música, sabe Tipo, ficou totalmente uma vibe É a mesma letra Só que eles fizeram algo Totalmente diferente Com essa letra, sabe Tipo, mudaram o ritmo Mudaram o jeito que canta Entendeu Tipo assim, sabe Nossa, ficou muito bom Eu gostei muito dessa música Eu achei ela muito boa Porque me trouxe uma certa nostalgia, né E, cara Muito boa Eu gostei muito O jeito que eles fizeram Essa música foi muito bom A edição da música Tá muito linda Assim, ficou muito linda O cara acreditou Você é muito brabo O cara ficou muito, muito, muito bonito De se ver E, cara Simplesmente Adorei essa música Achei essa música muito boa O Gabriel Rodrigues Ele deitou nessa música Eu gostei bastante Da voz dele aqui Dele cantando aqui, né Gostei bastante E, cara Essa referência foi tudo Foi tudo Porque eu lembro que essa daqui Foi uma das melhores partes Da B da Katsuki E eu gostei bastante Gostei bastante Mas, então, gente Faz o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa música Acho que foi uma das minhas favoritas Ficou muito boa Mas é esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Se você assistiu até aqui Comente aqui embaixo O que você achou dessa música O que você achou Deles terem colocado essa referência O que você acha dos Zetsu Eu acho muito louco Tipo Quando eu descobri que os Zetsu Que na real Dava manipulando tudo Eu falei Meu Deus do céu, gente Como? Tipo assim Eu achei Naruto Totalmente sem spoiler algum Ou seja Eu não sabia que o Itachi Não era o Itachi Quer dizer Que ele não era o vilão Eu não sabia de nada, gente Ou seja Quando eu vi aquilo Mas eu falei Meu Deus do céu Esse Bush Era o vilão o tempo todo Mas foi isso, gente Um beijão é nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui!